Os caras que eu tô na pista, escuta sem caô, pras meninas do job, escuta por favor Quer amor? Faz pix, quer pix? Faz amor Vou pedir xandão, vou pedir royal, no final do baile vou sumir nem vou dar tchau Quer amor? Faz pix, quer pix? Faz amor Vou pedir xandão, vou pedir royal, no final do baile vou sumir nem vou dar tchau Quer amor? Faz pix, quer pix? Faz amor Quer amor? Faz pix, quer pix? Faz amor Olha para o lindo amor, olha para o lindo amor querida Olha para o lindo amor, olha para o lindo amor querida Quer pix? Faz amor DJ Pauli de novo, DJ Pauli de novo, aí cê gosta né? Os caras que eu tô na pista, escuta sem caô, pras meninas do job, escuta por favor Quer amor? Faz pix, quer pix? Faz amor Quer amor? Faz pix, quer pix? Faz amor Vou pedir xandão, vou pedir xandão, vou pedir royal, no final do baile vou sumir nem vou dar tchau Quer amor? Faz pix, quer pix, quer pix, quer pix, quer pix, faz amor Com um sumir nem vou dar tchau Com um sumir nem vou dar tchau E fazaber Com um sumir nem vou dar tchau Com um sumir nem vou dar tchau E cê faz amor DJ Pauli de novo, aí cê gosta né? E aí E aí E aí E aí